O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo, CCSSP, realizou no dia 30 de julho uma live com a participação do presidente do Conselho de Administração da Porto Seguro, Bruno Garfinkel. O executivo apresentou o programa de impacto social que abrirá 10 mil oportunidades de emprego, o Meu Porto Seguro. Hoje, quando a gente fala sobre a Porto Seguro no futuro, a gente sabe que a gente quer ser cada vez mais um Porto Seguro. Então isso já está presente hoje na Porto, em geral, e foi trabalhado com RH, com recursos humanos, é uma coisa profunda dentro da Porto. Com transmissão ao vivo pelo canal do Clube no YouTube, o evento foi apresentado pelo mentor Evaldir Barbosa de Paula, que na ocasião elogiou o excelente trabalho da Porto Seguro. Legenda Adriana Zanotto